O que é o Della Riva? Ele empolachou o motorista e foi expulso sumariamente da academia. Quer dizer, com isso aí, não só ele chamou a atenção do garoto, como ele deu um exemplo para o resto da academia. Isso aqui não se faz atletas para bater em ninguém. Aqui não se faz guerreiros para bater em ninguém. Se faz atletas para competir. E hoje em dia, todos esses esportes têm uma conotação muito forte de competição. E na competição, o judô, principalmente no esporte olímpico, a gente procura manter esse espírito olímpico mesmo. Os camaradares, todo mundo nos judô hoje, independente da guerra que acontece no momento da luta, depois sai todo mundo abraçado, sai todo mundo todo, são amigos, inclusive nas faixas mais graduadas. A Marisa leu aí rapidamente os princípios básicos de dor. Esses princípios todos são trabalhados desde o princípio, desde que o aluno entra nos dois. A gente começa, a gente fala sempre, no final de cada aula a gente sempre pega um princípio e fala deles. Mas quando a gente foca ali as faixas, é porque em cada exame de faixa, além da gente trabalhar as técnicas da luta, os dores, o jiu-jitsu, o peixão, a gente também faz os alunos fazerem uma redação sobre cada um desses princípios. Faz o aluno pensar, ele vai para casa e tem que fazer no dia seguinte uma redação preparada. Com isso, a gente está também avaliando o desempenho escolar dele. Quando a gente começou com esse processo, a gente descobriu que um dos grandes problemas dos nossos alunos era exatamente o processo escolar. Nós tínhamos uma escola pública da pior qualidade que a gente ainda tem, nós tínhamos, mas já teve escolar pública. Um processo maravilhoso. Antigamente, na minha época, o aluno de escola pública era um excelente aluno. O cara que vira, o feito segundo, o André Moroar, um excelente aluno que tinha acesso à universidade, esse problema. Hoje não é assim. Hoje, até há pouco tempo atrás, essa promoção automática dos alunos, contribui para que os alunos realmente sejam extremamente fracos. Tanto é que no projeto Reação, a gente pega os melhores que a gente identifica com os melhores alunos e coloca esses escolas particulares com bolsa para que isso tenha acesso à universidade. O acesso melhora à universidade. Então, a gente começou a identificar que os alunos não sabiam escrever, não conseguiam escrever o que eles pensavam. E aí a gente agregou a esse projeto, um convênio com a escola parque, a gente chama de Oficina da Palavra. Quer dizer, todo aluno estudou, estudou, é obrigado a frequentar as aulas da Oficina da Palavra. Nós temos professores portugueses da escola parque que vão lá, gratuitamente, também, voluntariamente, e dão aula de leitura e de acratação de texto. E os textos sempre são assuntos, assim, extremamente pertinentes à vida moderna. Então, a gente, na verdade, a gente está preparando que não é um bom lutador de estudouro. Isso é uma coisa que a gente está discutindo desde o princípio. Então, não adianta a gente pegar um aluno, um garoto da Rocinha, formar o garoto com o judoca, com o juiz de pera, dar uma faixa preta para ele e depois. Vai ser um cara bem preparado para o tráfico. Certamente, um cara bom de briga para fechar lá as hordas das milícias do tráfico. Então, o que a gente se preocupou desde o início é com o depois. A gente sempre conversou isso. O que a gente vai fazer depois? E, até hoje, essa é uma preocupação e um assunto que passa por todas as nossas reuniões. No princípio, a gente tinha 15 alunos, depois 20, depois 50. Até aí, a gente conseguia uma formação. A gente conseguia chegar lá, os garotos ter universidade, ser faixa preta, ser professor, etc. Mas e agora que a gente tem mil? Será que a gente vai conseguir colocar os mil? Provavelmente, não. A gente ainda perde muito aluno para o tráfico, ainda perde muito aluno para a Constituição. Mas a gente diz o seguinte, no princípio, a gente chorava cada perda dessas. Hoje em dia, a gente chora um pouquinho, mas olha para o lado e diz assim, poxa, tem um aqui que está se formando. Senão, a gente sucumbe nesse processo. Mas a gente tem uma briga muito grande. A gente tem um menino que hoje é o braço direito do Ney, Ney Otônio de Moro, né? O Ney Otônio estava assim, e esse menino é o Vitor. Eu tenho uma entrevista gravada com ele, gravada, e esse é o seu mestrado sobre ele, e esse é o seu mestrado sobre esse projeto. O Estudo Reação, o projeto social aplicado. E eu tenho uma entrevista gravada com o Vitor. O Vitor era um menino que foi extremamente disciplinado, enquanto estava com a gente do Estouro. Menino extremamente valente, extremamente guerreiro, e que, de repente, a gente perdeu o tráfico. Como ele era um cara muito disciplinado e valente, no caso, ele subiu rápido da escalada do tráfico. Então, ele, com 19 anos, já era o braço direito do Ney, armado até o dente, com algumas mortes nas costas, com dois tiros já levados. Mas ele é um garoto que passa pela gente e o respeita profundamente. E a gente tem a esperança de, um dia, retomar. Porque sempre que a gente passa, o Vitor, larga essa porcaria, larga essa R15, pega uma caneta, a gente sempre brinca com ele. Mas é muito difícil, a gente, esse retorno é muito difícil. Quando o garoto entra nessa, não tem saída, ele vai morrer. Não tem saída. Ele está hoje, com 20 anos, não passa por 25. Mas a gente tem essas perdas, que a gente sofre muito com elas. A gente já perdeu um menino morto pelo tráfico. E foi uma choradeira na academia. Eu acho que tudo isso mexe muito com a sensibilidade da gente. A gente está no dia a dia, no confronto diário, com a violência, com as perdas, e algumas vezes com sucesso. Mas muito em confronto com as perdas, com a violência. Então isso aí machuca muito a gente, por um lado, faz a gente sofrer muito, mas por outro lado, mexe muito com essa sensibilidade. E nos dá a certeza que a gente tem que continuar fazendo o que a gente está fazendo, cada vez melhor e cada vez mais. Então a gente não para de melhorar, a gente não para de discutir, a gente não para de tentar crescer como gente. A gente diz assim, puxa, errar é o que a gente mais tem feito aqui. A gente já está muito nesse projeto. Mas quando a gente consegue um ganhozinho, a gente puxa. Esse se formou. Então, se a gente conseguir que em cada 10, um chegue lá, a gente já está com sucesso. Se em cada 100, um chega lá, a gente já está com sucesso. Porque sem a gente, nenhum deles ia chegar lá. O apelo do gráfico é muito forte. Uma vez eu e o Flávio, toda, estamos sentados com o que estamos, exatamente para a gente perder o Vitor. A gente, o Flávio, foi na voz do consulta, falou, poxa, gente, a gente já conhece algumas casas aqui, a gente já entrou em algumas casas, já fizemos a mudança de duas meninas. Estamos falando de uma casa, tem um quarto de 4x3, onde mora um pai e uma mãe. Pai não, para uma mãe, três filhas, um neto, um cachorro, tem, nesse 4x3, tem uma parede de tijolo, separa o banheiro, a privada com chovendo em cima, tem um fogão, tem uma geladeira, uma geladeira pequenininha, tem uma televisão coberta com plástico que está do lado do fogão e a cultura não pode afetar ela lá dentro. E aí, o que está conversando dura, está dizendo, poxa, gente, será que a gente que tem um sério, tem alguma valentia desde que há outro, será que se a gente nascesse numa situação dessas, com a mãe doente em casa, que é o caso do Rodrigo, será que a gente não pegava uma R5 e isso aí resolveu o nosso problema? Olha, com toda certeza a gente vive. Com toda certeza a gente vive. Aí a pergunta que se faz assim, mas por que todo mundo não vai para isso? Porque existem dois fatores, existe a presença da mãe, como eu falei, que é quando a mãe é forte, quando a mãe está ligada à igreja, olha, eu sou um cara que eu olhava, é aquele negócio que você começar a entender o entorno. Eu olhava para esses dias, para os filhos de missões, para o bispo de vacina, eu olhava cheio de cuidado com essas coisas. Bispo de vacina, pelo amor de Deus, hoje em dia o trabalho que esses caras fazem dentro da favela dos presídios é uma coisa incrível. É onde a igreja católica não chega, eu sou católico. Onde a igreja católica não chega. Então quando você tem a presença da mãe, ou a presença da igreja, cerceando a saída para o tráfico, o garoto se salva. Fora isso, não tem saída. Se o cara tiver um pouco de valentia, e se não tiver esse preceito moral desde criança, principalmente através da mãe dele, ele vai pegar a arma e vai para o tráfico. E outra coisa, existe também um engano, porque as pessoas acham que um cara desse no tráfico ganha rios de dinheiro. Não, não, não. O Victor ganha R$200,00 por mês. Não é nada, acho que está no recente de R$200,00 por semana. Para segurar uma arma, para ir brigar pelo tráfico, para de repente se a gente trata, não o tiro e morrer. Isso não é nada demais. É claro que o traficante não, esse ganha um dinheiro maior. Mas a milícia, o pessoal que está a braço arrumado do tráfico, é muito pouco. Mas é muito pouco, que se não for isso é um nada. Porque o cara tem preconceito, o cara não consegue emprego, se ele conseguir emprego vai conseguir emprego de boy, sendo humilhado pela secretária lá que manda nele. Então de repente eu acho que qualquer um de nós, não sei se não pegaria o caminho desse. O caminho que está ali, que é dar poder a ele, ele ganha a menininha do morro, de repente vai olhar para ele com mais respeito, ele vai cortar uma arma, que dá a ele um poder, que dá a ele uma segurança, ele vai ser respeitado, coisa que ele jamais seria por outro caminho. O que a gente está fazendo hoje, o que a gente está fazendo com esse projeto, é mostrar o outro caminho. Efetivamente, é mostrar para esse pessoal, existem saídas. Então a gente... tem... tchau, tchau, tchau.